Os lutadores ingleses chegaram perto do cinturão. O último foi Frank Bruno, que parou diante da agressividade de Mike Tyson. Agora, os súbditos da rainha Elizabeth torcem por este boxeador de 26 anos. Ele é Lennox Lewis. Na luta para quebrar a hegemonia dos americanos, Lewis não tem apenas a torcida dos ingleses. Ele já foi também ídolo dos canadenses. É que em 77, Lewis trocou a Inglaterra pelo Canadá, onde começou no boxe amador como superpesado. Defendendo a bandeira canadense, foi medalha de ouro no Mundial Júnior de 83, no Pan-Americano de 87 e na Olimpíada de 88. Roberto de glória, Lennox Lewis resolveu mudar. Voltou para a Inglaterra e se tornou profissional mantendo a mesma potência dos seus golpes. E batendo forte nos aniversários, Lennox Lewis conquistou o título europeu dos pesados em outubro de 90. Agora, ele está atrás do cinturão de ouro mais cobiçado do boxe. Por isso mesmo, resolveu lutar nos Estados Unidos, a terra dos melhores pesos pesados da história do boxe. É lá que ele quer brilhar e tem conseguido sucesso. Hoje, Lennox Lewis enfrenta mais um desafio para manter o sonho de se tornar o primeiro inglês desse século a conquistar o título mundial dos pesados. Venceu James Quebra-Ossos Smith por pontos em novembro do ano passado. Confira agora os cartéis dos dois lutadores. O americano Levi Billard já disputou 21 lutas como profissional. Venceu 16, 9 por nocaute e perdeu 5. Lennox Lewis nasceu na Inglaterra e se naturalizou canadense. Está invicto como profissional com 18 vitórias. 16 foram por nocaute. Lennox Lewis é a grande esperança dos ingleses na luta pelo título mundial dos pesos pesados. A Inglaterra não tem um campeão desde 1899, quando Bob Fitzsimons perdeu para o americano James Jeffries. Frank Bruno pintou como um sério candidato, mas parou na agressividade de Mike Tyson. Lennox Lewis se destaca agora com uma carreira muito bem planejada, a caminho do cinturão de ouro mais cobiçado do mundo. Mas Lennox Lewis é inglês de nascimento e canadense por adoção. Com 12 anos ele deixou a Inglaterra para morar no Canadá. E por lá ficou até ganhar fama na categoria dos super pesados do boxe amador. Defendendo as cores canadenses, Lewis foi campeão mundial júnior em 83, campeão para-americano em 87 e campeão olímpico em 88, quando derrotou outra fera dos ringues, o americano Riddick Bowers. Um ano depois, Lennox Lewis voltou para a Inglaterra, se profissionalizou e continuou conquistando os títulos. Em 90 se tornou o campeão europeu dos pesados, mas Lennox Lewis quer mais, quer o cinturão mundial. Em busca desse precioso troféu, ele vem lutando nos Estados Unidos desde o ano passado. Lá já derrubou Mike Wheeler com este direto de direita. E também arrasou com Tihel Biggs. Hoje, ele tem pela frente Levi Billups, mais uma barreira nesta caminhada para a conquista do título mundial tão sonhado. Um abraço a você, amigo da Globo de todo o Brasil. Imagens ao vivo, direto do Caesar Palace, em Las Vegas. E já está no ringue, Levi Billups, norte-americano, adversário de Lennox Lewis. Você está vendo? Levi Billups, norte-americano, adversário de Lennox Lewis. Nós estamos diante de um pugilista que fez quase toda a sua carreira como meio pesado. Nem cruzador, nem pesado. Por isso mesmo, é um pugilista leve e rápido. E tem um direto de direita muito forte. Ele fez quase toda a sua carreira desde a Inglaterra, onde nasceu. Mas depois veio para o Canadá, é muito próximo dos Estados Unidos. Tem uma carreira realmente brilhante. É um nocauteador. Aliás, esta é a noite dos jovens pesados, justamente porque está o boxe americano buscando figuras que se situam. Depois, Evander Holyfield, Borman, Mike Tyson e em outros pugilistas, Ray Mercer, Len Holmes. Aí está, vamos para um combate em que o favorito é o Lennox Lewis, que deve vencer pela Via Rápida. Luz ao frente. Aí a expectativa do Orlando Duarte, chegando o Lennox Lewis. Uma vitória, nenhum empate. Invicto, 16 das 18 vitórias por gocaute. Cartel de Lennox Lewis e o adversário Levi Billups. Venceu 16 vezes, 5 derrotas. Nenhum empate. Das 16 vitórias, 9 foram por gocaute. Há uns 5 anos e meio de carreira. Esse Lennox Lewis, eu vi lutando o Indianápolis, como jogador americano. Ele venceu o Carlos Barceleto do Brasil. E chegou a uma posição destacada no boxe. Portanto, ele já tem, ele venceu por nocaute, o nosso pugilista brasileiro. Ele já tem um ponto de apoio. Mas venceu com absoluta autoridade, com absoluta tranquilidade. As lutas entre amadores e três assaltos não definem muito o pugilista quando ele passa por porque ele também tem uma vitória sobre o hit slow, por decisão do árbitro. E aí estão os detalhes já, salientados pelo Fernando Fanucci, de idade, de posição. Aí está o average de luta, de socos aplicados. O que lutou aqui no Brasil contra o Magila. E foi aquele resultado em que o Magila foi dado também. E aí está o regulamento, três dígitos, anota os pontos, dez pontos no sistema. E oito é a contagem final. Três knockdowns é a regra nesse estado de Nevada para determinar o nocaute. E o... 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 o que deu? O... sempre lutas importantes como essa. Aí apresentando o Leonard Lewis e Levi Bilal. São imagens ao vivo, direto do Cesar Palace, em Las Vegas. Bote internacional para você. O Lennox Hughes, não custa repetir. Das 18 vitórias, 16 por nocaute. Nocauteador, aí os juízes, Dave Moretti, Bill Graham, Art Lowry. Três jurados, aí Richard Hill, talvez entre os dois mais importantes árbitros do boxeo mundial. 31 anos para Levi Bilott, lutador da Califórnia, é o norte-americano. Agora Lennox Hughes, nasceu em Londres, na Inglaterra, pesando 5 libras, 2 quilos e alguma coisa a mais do que o seu adversário de Levi Bilott. 26 anos, invicto, pera do boxeo mundial. Lennox Hughes. A expectativa para o começo da luta, ao vivo para você. Direto do Cesar Palace, em Las Vegas. Categoria, pesos pesados, máximo previsto de 10 assaltos. Começa a luta, começa a luta Lennox Hughes. À esquerda no vídeo, sapatilha negra. Calção vermelho com faixa preta à direita. Levi Bilott, sapatilha vermelha. Calção vermelho já levando golpes fortes. Opa, uma cotovelada. Um golpe absolutamente fruto de descontrole do Levi, do Lennox Hughes. Richard Stewart advertindo que na próxima falta, ele desclassifica. É o começo da luta. À esquerda, Lennox Hughes. À direita, Levi Bilott. Preparação, Javs de esquerda. Lennox Hughes. A separação promovida pelo juiz, pelo árbitro Richard Stewart. Lennox Hughes, já tomando a iniciativa da luta. Posição de defesa, de expectativa de Levi Bilott. Direita, esquerda. Em sequência, Lennox Hughes. Direto de direita, um cruzado de esquerda. Agora encontra golpe, cruzado de esquerda de Levi Bilott. Que acusou os golpes. Aí o tempo que falta para acabar o primeiro assalto. Javs de esquerda, direita. Em sequência, terceira vez. Uma esquerda em Uke. De Lennox Hughes. Que começa a variar os golpes. Direto, tentando a linha de cintura. Javs de preparação, dois seguidos em curta distância. Levi Bilott. Está de costas para você, direita no vídeo. Lennox Hughes, recebe agora uma direita. Divertência do juiz. A separação, reinício da luta esquerda. Olha a direita guardada de Lennox Hughes. Uma direita poderosa. Tem o canadense, inglês, naturalizado canadense. Faltando um pouco menos de cinquenta segundos. Pão cruzado de direita. Esse passou no vazio. Linha de cintura agora por conta de Levi Bilott. Agora um swing, um gancho de direita. Recebe um jab de esquerda. Sentiu que era um golpe de preparação e encurtou a distância. Menos de trinta segundos. Primeiro assalto ao vivo para você. Direto do Caesar Palace, em Las Vegas. Um bom upper de direita de Levi Bilott. Swing de direita acertando. Um jab e quase um direto. A resposta de Lennox Hughes. Fica mais quente nesse final de assalto. Pão a direita e cruzado. Tenta responder, passar raspando o golpe de Levi Bilott. E o final do primeiro assalto. Lennox Hughes. Levi Bilott. Depois do boxe no Corujão. O filme Na Era do Rádio de Woody Allen com Mia Farrell. Depois do boxe internacional. Um lutador de trinta e um anos, experiente, agarrou-se. Está se agarrando a perna do Lennox. E os dois foram advertidos. A igualdade se deu pela pancada que o Lennox acabou dando contra a cabeça de Levi. Não foi um primeiro assalto bonito. E não gostei muito da defesa do Lennox Lewis. Mas no segundo assalto ele pode começar a impor o seu ritmo e os seus golpes. Luiz Alfredo. É o que ele já começa fazendo com essa direita. indireto. Lennox Lewis com esse calção verde e sapatilha negra. Abraçado por Levi Bilott. Tem a sapatilha vermelha. E agora está à direita no vídeo. Olha, dois jabs. À direita de Lennox Lewis guardada. É o golpe forte dele. É a preocupação de Levi. Para num cruzado, consegue Levi evitar o golpe de Lennox Lewis. Com teu ataque. Ele está tentando evitar o Levi, inclusive sair dos jabs de Lennox Lewis. Tentando com isso tirar a calibragem para a distância que já conseguiu o Lennox Lewis. Aí vai começando a se salientar. Levi Bilott aplicando alguns golpes. Bem encaixado esse golpe. Dois minutos para acabar o segundo assalto. Nas cordas, Levi. Boa esquerda dele. Um direto de direita na guarda. Sofre uma sequência de jabs. E a direita de Lennox Lewis guardada. Agora ela foi aplicada em upper. Recebeu uma boa resposta também em upper de direita de Levi. Ficou a luta. Ficou a luta ao vivo para você. Direto do Cesar Paz. Fala-se em Las Vegas. Vamos lá, Fala-se, Guiral. Fala-se, Guiral. Giz pedindo luta. Pedindo luta. Cruzado de direita na curta distância. Solta as luvas. É a ordem que Giz dá para Levi. Boa esquerda em cruzado. A resposta de Levi foi um upper. Segura a luta esquerda. Já atingimos a segunda metade. Deste segundo assalto. Boa velocidade. E a sequência de golpes de Lennox Lewis. Saba curta distância, pouca força. É encurralado Levi. Bate na guarda. Recebe um hook de esquerda. Pensa bem, Lennox. Lewis insistente pedindo luta. Pedindo luta. Resposta no upper no meio da guarda. Conseguiu Levi. Recebe dois cruzados de esquerda. De novo em curta distância. Tocou mais de 30 segundos para acabar o assalto. Você está ouvindo Lewis. Lewis se viu. Agora você parou. Aqui é luta, aqui é luta. Boa esquerda de Levi. Guarda fechada de Lennox. Adequada para a curta distância. Você puxou, diz. Não pode. A advertência em cima de Lennox Lewis. Parece que perdeu um pouco da segurança, da confiança na aplicação dos golpes. Tanto que Levi toma a iniciativa da luta neste instante. E aí, o gongo, assinalando o final do segundo assalto. E o combate tem instante que pode dar demonstração da possibilidade de um nocaut. O Lennox tem melhores possibilidades na luta, Luiz. Está ele aí. Preocupação com a parte inferior do olho direito do Lennox Lewis. Que já parte para cima. Recebe o contra-golpe de esquerda. Fecha a guarda tentando evitar esse trabalho de curta distância do Levi Bilas. Olha o Jeb. Guardou a direita. Perdeu a distância, teve que guardar. Conteve o golpe. Agora soltou. Cruzado de direita forte. Encurralado o Levi. Ataque exatamente para evitar o ataque. Olha como o Lennox Lewis segura o pescoço e puxa o Levi Bilas. Essa movimentação do norte-americano tira um pouco da distância. Ele agora acerta um direto no meio da guarda de Lennox. Está encurralado. É o perigo. A direita em swing. O golpe que parte na altura do ombro. Sobe e desce. Essa curta distância não é a melhor para o Lennox Lewis. Olha como ele está perdendo a noção de distância. Com alguns golpes passando no vazio. Começa a se movimentar mais. Levi Bilas. Sequência de dois golpes de esquerda na linha de cintura. Lennox Lewis começa a acertar a distância. Tanto que o Levi percebe parte para a iniciativa. Aplica o maper de direita. Surpreendendo a Lennox Lewis. Deve ter sentido a força desse maper. Lennox Lewis começa a respeitar mais a Levi Bilas. Não segura. Não segura. Solta. Divertência do juiz. O guarda do Levi Bilas. Precipitou num golpe aí nesse ato que passou no vazio. Lennox Lewis. Solta à direita. Sem convicção. Perdeu o controle da distância. Lennox Lewis. Precisa trabalhar nos gebs. Veja como percebendo a aproximação. Levi Bilas se antecipa ao ataque de Lennox. E aplica ele. Toma a iniciativa. O norte-americano. Direita do vídeo. O tempo que falta para acabar o terceiro assalto. Não pode segurar. Atento. Richard Hughes. O árbitro da luta. Insiste na curta distância. Lennox Lewis. Levi segura a lua esquerda. E Lennox que é divertido pelo juiz. Levi continua segurando. Contendo os ataques de Lennox Lewis. Com a curta na curta... A luta na curta distância. E no empate. Olha aí. Upper. Direto Upper. E o final do terceiro assalto. Ao vivo para você. Direto do Caesar Palace. Em Las Vegas. Lennox Lewis. Contra Levi Bilas. E depois do boxeiro. Ainda temos muito combate. Aí está o Levi Bilas. Que vai surpreendendo o Luiz Alfredo. E tem essa torcida também. Levi Bilas. 31 anos. Norte-americano. A esquerda no vídeo. A direita. O inglês naturalizado canadense. Lennox Lewis. Invicto. Terceiro no ranking da Associação Mundial de Boxe. Boa esquerda. Recebeu contra a golpe também de esquerda. Levi não deixa um golpe sem resposta. Lewis está com esse calção vermelho e faixa preta. Sapatilhas pretas. Vai trabalhando em jab. Agora ele volta a aplicar o jab. Lennox Lewis. Cruzado de esquerda. Dois em sequência. Direita. Pegou. A esquerda passou no vazio. Olha. Um gancho de direita. Um bom momento de Lennox Lewis na luta. É encurralado. Levi. Vai. Opa. Boa saída do norte-americano. Que agora aplica uma esquerda na linha de cintura. Menos de dois minutos para acabar o quarto assalto. Lennox Lewis que dá bem quando aplica a esquerda a certa distância. Deu uma direita indireto. Agora um gancho de esquerda surpreendendo ali no meio da guarda. Quase na linha de cintura. Olha o jab forte de Lennox Lewis. Jab mais preciso. Agora um bom golpe de direita. Levi. Estamos no quarto assalto. Nos três anteriores. Orlando Duarte deu um. Na soma um ponto de vantagem para Lennox Lewis. Luta equilibrada. Mapper de direita de Levi. Luba esquerda presa. Lennox usa a direita. Cruzado. Passou no vazio. A direita não. Acertou. Sentiu. Sentiu o Levi. Sentiu o Levi. Uma direita em cruzado. Tanto que ele se agarra e consegue com isso respirar um pouco. A direita de Lennox Lewis é poderosa. Olha a esquerda. Tem jab. Sempre atento. Sempre ativo. O árbitro. Richard Steele. Dois jabs. Três. Expectativa da direita. O Levi Billups toma jab de esquerda e fica olhando para a direita do Lennox Lewis. Olha só. Ele varia o posicionamento. Tentando pintar no ataque Lennox Lewis. Exatamente para quebrar essa tentativa aí do Levi Billups de adivinhar o golpe. Um mapper de direita sem acertar a distância. O que de esquerda no meio da guarda. E o final do quarto assalto. Lennox Lewis, Levi Billups. Ao vivo para você. Direto do Caesar Palace. O final Lennox Lewis. Luiz da frente. O invicto Lennox Lewis. A sua luta de número 19. 18 vitórias. 16 por nocaute. Ele parte com tudo. Começa o quinto assalto. A resposta de Levi Billups. Luta prevista para o máximo de 10 assaltos. A direita no vídeo. Lennox Lewis. À esquerda, Joy Billups. E o árbitro Richard Hill. Ele tem um microfone de lapela ali perto da gravata borboleta. Você ouve o som da batida, do golpe. As advertências, a ação do árbitro Richard Hill. Agora os golpes de Levi. Tem força. Lennox. Voltou mais concentrado para esse quinto assalto. Bom trabalho. Um oque de esquerda, um cruzado de direita na linha de cintura. Luva esquerda segura. Ele empurra ali vai. Olha o jab. E a preocupação do Levi com a direita. Direita e esquerda. Linha de cintura, rosto, resposta do Levi. Vai acertando a Lennox Lewis. Agora, Lennox é que segurou a luva esquerda do Levi de Lopes. Separação, ordem do juiz. É que começa a luta. Na curta distância. Bom o oque de esquerda de Lennox Lewis. Lennox Lewis tem uma característica muito importante no ataque, que ele repete o golpe. Olha só, acabou de fazer isso com o upper de direita. Isso surpreende, porque a tendência do pugilista, no reflexo, é esperar o golpe do outro lado. Veja só, aplicou com a esquerda. Leu um oque de esquerda. Continuou. E ainda não usou a direita. Um minuto para acabar o quinto assalto. Olha só, esquerda embaixo e em cima. Agora a resposta em Uke também, de Levi de Lopes. Dois golpes de direito, um upper, um cruzado de esquerda sem força. Nessa distância, não dá certo para a Lennox Lewis. Já chamou a atenção disso. Orlando recebe agora uma esquerda forte. Opa, esse upper passou no vazio. O ataque de Levi de Lopes. Menos de 30 segundos para acabar o quinto assalto. Até aqui, dois pontos de vantagem na contagem do Orlando Duarte para a Lennox Lewis. Os golpes do canadense, aplicados na curta distância, não tem a mesma força. Bom direto de direita. Bom direto de direita. Acusou Levi. Upper de direita. Outra vez a direita. Linha de cintura. Cruzado passou no vazio. Perdeu a chance de Lennox Lewis. Acaba o quinto assalto. E é atrás desse golpe que vai, sem dúvida, o Lennox Lewis. Porque a característica do cartel dele é exatamente 16 vitórias por nocaute em 18 vitórias. Olha aí como ele é. Vem mais. Com mais apetite para esse sexto assalto. Ao vivo, direto do Caesar Palace em Las Vegas. Caesar Palace. A direita, a direita, Lennox Lewis. A esquerda, toda de vermelho. Levi Villar. Impressionante também a atuação de Bridget Hill, juiz. Todos os detalhes da luta. Boa direita de Lennox Lewis. Tenta responder no contra-golpe seguido. Aplicado, sequente, de Levi Villar. Quando o Lennox Lewis usa a distância, olha esse cruzado que passou raspando. Upper de direita. Ele tenta, na curta distância, minar. Trabalha na linha de cintura. Aplica um cruzado de esquerda que foi encaixado. Bem encaixado pelo Levi Villar. Menos de dois minutos para acabar o sexto assalto. O nocauteador Lennox Lewis. Vai tendo dificuldade contra o norte-americano Levi Villar. E aí, aplica uma sequência, um direto de direita. Mais forte. O cruzado já meio fraco. Ele não está acreditando na chance que está tendo de atacar. Com sequência, com continuidade, a Lennox Lewis. E a separação dos rios. E vai para a curta distância. Olha a sequência de áfras ali no trabalho. O que a luva esquerda é segura. A separação promovida por Mr. Steele. É o sexto assalto. Pouco mais de um minuto para acabar. Nessa distância melhor, Lennox Lewis. Mas foi bem na esquerda. Usando a receita de repetir o golpe, Levi Villar. Está animado. Vai ganhando confiança. O norte-americano de 31 anos. 5 anos e meio como profissional. Lennox Lewis. 26 anos. Campeão europeu da categoria dos pesados. Embaixo tentando dobrar. Não conseguiu. Tentou o cruzado. Não conseguiu. No empate fica difícil para ele. Campeão olímpico dos super pesados em 88. Lennox Lewis. Vencendo a Lidic Boer. E hoje está um ponto acima dele no ranking mundial. Esse gancho de direita de Levi passou raspando perigosíssimo. E o final do sexto assalto. E a surpresa de Lennox Lewis com a dificuldade que ele vai encontrando na luta até aqui. Depois do boxe internacional na era do rádio de Wood Island no Corujão com Mia Fable. Aí você vê Michael Muller. O norte-americano também dos pesos pesados. Orlando Duarte. Bem, nós tivemos um sexto assalto enrolado. E por culpa do Lennox Lewis, que não guardou a distância devida, permitiu alguns golpes do Levi Billup. E esse foi um assalto igual. Igual nos erros. Igual nos acertos. Pouco combate e 10 a 10 na luta. O lutador Levi Billup me parece mais pesado que o Lennox Lewis. E esse tem mais envergadura. Como ele tem mais envergadura, ele deve manter o Levi Billup à distância. Não o faz. E ele vai resistindo. Agora o Lennox terá que forçar um pouco mais a luta à distância. Luiz Afro. Vamos para o sétimo assalto. Já partindo com tudo, Levi Billup. Está animado. Ganhou confiança na recuperação do assalto anterior. Lennox Lewis à direita no vídeo. O jab dele não acertou ainda a distância. A movimentação do Levi Billup dificultando essa calibragem do Lennox Lewis. Olha aí como ele vai. O jab tentando acertar. A direita guardada. Tenta surpreender com a esquerda. Não consegue. Não está dominando a distância. O centro do ringue não foi conquistado por nenhum dos lutadores até agora. É o sétimo assalto de Lennox Lewis e Levi Billup. Um direto de direita de Lewis. Tempo que falta para acabar o sétimo assalto. Separação, diz o juiz. O jab inibindo não. Foi com tudo, Levi. Ficou com receio do contra-golpe de Lennox. Que costas para você, Levi Billup. Vale destacar que ele tem 31 anos, 6 a mais que o Lennox Lewis. Que é o nocauteador e o Levi está ficando assanhado na luta. Olha só a boa esquerda dele. Não empurra. Advertência de Richard Steele. Prendeu a luva à esquerda do Lennox. Levi depois aplicou. Conseguiu um golpe da linha de cintura. Lennox Lewis não marcha à distância. Bom direto, bom direto. Levi sentiu a outra direita. Na meia distância, Lennox Lewis domina a luta. Olha só a linha de cintura. Direto de direita sentiu Levi. Sentiu Levi. Outra vez direto de direita de Lennox Lewis. Prepara com o jab. Prepara com o jab. A expectativa da direita de Lennox Lewis. Ele não acerta a distância. Consegue se movimentar um pouco o Levi. Outra vez agora a esquerda forte. que tenta o contra-golpe. Agora uma... Quase que uma cabeçada do Levi, hein? Na curta distância de novo. Lennox Lewis fica procurando. Empurra. Botando 15 segundos para acabar o sétimo assalto. Esquerda... Levi na guarda de Lennox. Direita também. Aper também. Mas fica animado Levi. Consegue se recuperar no assalto. Ainda procurar o golpe. E o final do sétimo assalto. Lennox Lewis. Levi Lewis. Ao vivo para você. Passamos justamente por suas falhas. Vejam essa direta... Esse direto de direita. E depois ele com... Cotovelo atinge o pugilista adversário. Mas bate de novo. Os melhores golpes foram de Lennox Lewis. Que ganha o assalto 10 a 9. Mas teve um primeiro minuto. Um minuto e meio. Em que realmente não se sabia o que ele pretendia. Dando até condições... Para a reação do Levi Billup. Que surpreende. Muito resistente. E muito valente. Vamos lá. Desde a frente. Vamos lá. Vamos para o oitavo assalto. E começando... Com Billup na taxa. Está tudo de vermelho. O norte-americano Levi Billup. Já o Lennox tem a sapatilha preta. E essa sequência boa de golpes. Começou com o Hulk de esquerda. Agora está tentando a definição Lennox Lewis. Saiu, evitou o swing. Cruzado de direita na linha de cintura. Direto de direita. Sentiu o Levi. Tenta encurtar a distância. Porque ele sabe que é a melhor forma de evitar a eficiência de Lennox Lewis. Repara o juiz. Lennox não dá sequência. Boa. Direita indireta. Esquerda rápida também. Procura. Procura Lennox. Já não acredita em Levi. Abre a guarda. Chama o norte-americano para a luta. Está pintando o golpe de direita de Lennox Lewis. É o oitavo assalto. Menos de dois minutos para acabar. Lennox mais plantado. Na meia distância. Com isso ele consegue mais potência no golpe. Aí aplicou um cruzado de direita forte na linha de cintura. Vai minando a Levi. Veja só como ele mantém a meia distância. Evitando o empate a curta distância. O que se deu tão bem Levi Billups. Agora mesmo na curta distância já consegue mais eficiência. Lennox Lewis. Mas ele fica meio que saindo das suas características. Veio sem jeito Lennox Lewis. Tanto cruzado. Olha aí. Linha de cintura com a direita e esquerda encruzada em cima. Menos de um minuto para acabar o oitavo assalto. E o Lennox Lewis permite a aproximação e a luta na curta distância. Não é a melhor para ele. Olha como o Levi tenta evitar os jebs. Não consegue. Responde como outro. Na cinta. Evita os jebs. Surpresa de Lennox. Preocupação com a direita. O público está pedindo a direita de Lennox Lewis. Olha só a sequência. Está sangrando. Tem um pouco de sangue ali no peito do Levi. Menos de dez segundos. Para acabar o oitavo assalto. Aí o final. Final do oitavo assalto. O rosto de Levi. Billup já acusando a sequência, a eficiência, a força dos golpes de Lennox Lewis. Depois do boxe internacional. No corujão para você. O filme na era do rádio. E o Buda Allen com Mia Palo. Muita preocupação com o Levi e Billup. Tem razão de ser isso aí. Não tem Orlando. Tem sim. O Lennox Lewis ganhou esse assalto. No primeiro minuto, ele teve todas as condições para o nocauteal. Ele deu um verdadeiro show de jebs. E foi uma verdadeira aula. Porque ele aplicou jebs de esquerda, de direita. Sempre contra o nariz e o frontal do Levi Billup. Dominou a luta. Variou bem. No segundo minuto, ele voltou a parar com o seu rendimento. Mas no terceiro, ele voltou a dominar. Tem um adversário que é muito resistente. Mas marcou dez a nove. Ganha o combate. Um combate difícil e surpreendente, Luiz Alcântara. E pela primeira vez na carreira do Lennox Lewis, ele luta mais de oito assaltos. Temos um nono assalto. A vantagem do Orlando de cinco pontos para o Lennox Lewis. Na contagem de Orlando Duarte. Olha a velocidade agora. Com ela, tentou surpreender o Levi. E não conseguiu. Querida em cima e embaixo. Como varia. Ele brinca com a esquerda agora, o Lennox Lewis. Barça, direita para a definição. Levi em curta distância. Olha a sequência de Lennox. Está sentindo o Levi. Está sentindo o Levi. O trabalho forte na linha de cintura. Foi sendo minado o norte-americano. Olha só o Lennox. Quase que ele não perde um golpe. É uma eficiência incrível. E a surpresa. Rápido o Levi. Em curta distância. Entra na guarda de Lennox Lewis. Bom, a esquerda. Olha o Lennox Lewis. Fica procurando a melhor posição. Plantado. Esse 1-2 do Lennox Lewis é fantástico. Ele solta os braços com uma rapidez incrível. E às vezes vira 2-4, né? Vai se multiplicando na variação, na rapidez, na velocidade. Lennox Lewis. Mas, de vez em quando, tem que se preocupar com o Levi. Aí, ele perdeu a distância. Deu um salto direto no peito de Levi. Pouco mais de um minuto para acabar o nono assalto. Lennox Lewis jamais lutou mais do que oito assaltos. A surpresa se chama Levi Willough. Está à esquerda no vídeo. Vamos para o último minuto do nono assalto. O Levi respondeu com a mesma sequência. Agora, ele está encurralado. Vai para o centro do ringue, em curta distância. É isso aí que está evitando. Trabalho mais de Lennox Lewis. Embaixo, o golpe forte. O Uke, resposta também. O Uke, e depois um gancho do Levi. O Uke, de esquerda. Lennox Lewis. À direita do vídeo. Essa movimentação do Levi evitou a aproximação de Lennox Lewis. Na curta distância, perde força a Lennox. Mesmo assim, trabalha na linha de cintura. Vai minando. Em cima. Cinco vezes. Com a direita encruzada. Curto. E o último golpe do nono assalto. E uma surpresa no Scissor's Palace in Las Vegas. Depois do boxing. O último assalto da categoria de pesados. À esquerda, Lennox Lewis. À direita, Levi Villop. O nocauteador Lennox Lewis, pela primeira vez na sua vida, luta mais do que oito assaltos. Vamos ver se ele obedece a instrução do técnico. E luta com mais sequência. Sem parar. Olha a esquerda. Direita encruzada na linha de cintura. Recebe o contra-golpe do Levi. Direto de direita. Bom. Sentiu Levi. Sentiu Levi. Tanto que ele entra na guarda de Lennox. Lennox, que inclusive foi campeão olímpico do super pesado. Que é a categoria dos amadores. Está acima dos pesados. Que a luta, o juiz. Que a luta, o juiz. Lennox Lewis, em 83, foi campeão mundial de júnior. Em 84, ele perdeu a medalha de ouro em Los Angeles. Perdeu na primeira rodada para Tyrell Biggs. Que, por coincidência, foi por ele derrotado na última luta antes dessa aí. Ele venceu na carreira Tyrell Biggs três vezes, só para te contar. E agora está surpreendido por Levi Villop. Entra para a história da carreira de Lennox Lewis essa luta. A única na qual ele lutou mais de oito assaltos. Olha aí Levi. Olha o Levi tentando aquele golpe salvador. Ele perde por pontos, cinco pontos na contagem de Orlando Duarte. Procura o golpe salvador. Separação de Richard Steele. Em curta distância, ele vai. Fica animado com a proeza. É aí que mora o perigo. Recebeu um cruzado de esquerda. Na meia distância. Olha aí a sequência. Um upper de direita, fortíssimo. Lennox Lewis tem tudo para nocautear nesse momento. Em curta distância, Levi Villop. Tem tudo para nocautear. Está minado o Levi Villop. Mesmo assim é um herói. Luta aplica o upper de direita. Que garra tem o norte-americano Levi Villop. Mas ele está minado. Consegue respirar e reequilibrar a luta. Levi, boa esquerda. Empurra porque... E não pode. Foi advertido. Porque na meia distância é que ele se dá bem. Últimos segundos. Tenta indo nocaute. Levi. Direita forte. Um look. Tentando dobrar. Esquerda embaixo. Direita em cima. Que abraça ele, Levi Villop. Ele é até injusto para Levi perder por nocaute essa luta. Poucos segundos para acabar. E o final da luta. Lennox Lewis, Levi Villop. O nocauteador canadense Lennox Lewis. 18 vitórias. 16 por nocaute. Pela primeira vez luta mais de 8 assaltos. Enfrentando a Levi Villop. E tem 31 anos. É uma vitória na minha contagem. 99, 93 para Lennox Lewis. Enquanto a Levi Villop. Esse que aí está. Valente. Valorizou o combate. Um combate franco. Um combate de bons golpes. De variação de golpes constante. E que mostrou que o Lennox Lewis tem ainda que progredir. Porque é um lutador novo. Tem 26 anos nessa categoria de pesados. Com 18 lutas. Ele fez a maior parte da sua carreira com meio pesado. Mas ele tem uma variedade de golpes fantástica. Ele bate com a direita, com a esquerda. Jeb. Cruzados. Diretos. Trabalha bem na linha de cintura. No meu entendimento ganhou bem. De um pugilista que me surpreendeu. Esse aí. O Levi Villop. Vamos esperar a decisão dos senhores jurados dessa luta. No Cesar Palace de Las Vegas. Art Lowry scores the belt. 99, 91. 99, 91. 98, 92. 100, 90. For the winner by United. 100, 90. Unânime a decisão. Vitória. Por pontos. Lennox Lewis. Com o jurado deu 100 a 90. Os outros dois ficaram na marca do Orlando Duarte. os. Obrigado.